Olá, como todos sabem, devido à pandemonia do novo coronavírus, as atividades da Unicamp passaram a modalidade não presencial. Assim, esta palestra foi pré-gravada. Tradicionalmente, algumas palestras do nosso Instituto são dedicadas à divulgação das pesquisas realizadas. A palestra de hoje será proferida pelo professor Breno França, que nos falará sobre as atividades do Laboratório Laser, um laboratório dedicado à engenharia de software e confiabilidade. O professor Breno fez seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez o pós-doutorado, e atualmente é professor do Instituto de Computação desde 2017. Vamos então à sua palestra. Olá, meu nome é Breno França, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp, e como coordenador do Laboratório de Engenharia de Software e Confiabilidade, o Laser, eu vou apresentar aqui o que a gente tem feito e quais são os nossos temas de interesse do ponto de vista de pesquisa. Então, falando um pouquinho sobre o laboratório, é um laboratório localizado no Instituto de Computação da Unicamp, onde a gente trabalha tanto com pesquisa teórica quanto aplicada. O nosso objetivo principal é trazer para as comunidades de pesquisa, pesquisas de resultados de alto impacto, do ponto de vista de engenharia de software e de engenharia de sistemas também. Do ponto de vista prático, a gente tem muito interesse em fazer aplicação, uso de tecnologia na indústria, ou transferência de tecnologia conforme a gente desenvolve nos projetos de pesquisa. Sobre os tópicos que a gente aborda no Laser, a gente não tem uma lista exaustiva aqui, mas a gente pode pensar nos principais tópicos que a gente tem trabalhado atualmente. Então, a gente trabalha bastante na área de arquitetura de software e várias variações dessa área, sobre diferentes perspectivas. A gente trabalha muito numa área relativamente recente da engenharia de software, que é a engenharia de software empírica, ou engenharia de software experimental, que tenta trabalhar formas de fazer pesquisa em engenharia de software. Então, é como se fosse uma meta-pesquisa. A área de engenharia de software contínua, que é uma área que surgiu em 2015, que bebe bastante na fonte dos métodos ágeis e métodos enxutos de desenvolvimento. Então, a gente tem uma visão interessante sobre engenharia de software também nessa área. A área de engenharia orientada a modelos. A avaliação de confiabilidade. Verificação e validação de sistemas. E a área de tolerância a falhas e sistemas resilientes. Então, esses são os pesquisadores hoje envolvidos nas atividades do laser. Então, tem eu, como coordenador, a professora Cecília Rubira, o professor Leonardo Montec, a professora Ariadne e a professora Eliane. Então, hoje a gente está com sete alunos de doutorado, treze alunos de mestrado e alguns alunos de graduação envolvidos com projeto de final de curso, estudo dirigido ou iniciação científica. Como esses números flutuam de semestre para semestre, a gente nunca tem um dado muito atualizado deles. A gente tem o objetivo, assim como meta nossa, é conseguir trabalhar com a maior quantidade de parceiros possíveis, seja eles da indústria. Então, a gente tem parceiros tanto na indústria quanto na academia. Obviamente, com pesquisas realizadas dentro do país e fora do país também. Então, do ponto de vista mais acadêmico, a gente tenta buscar parceiros que têm o mesmo interesse nas mesmas áreas e que são parceiros de competência naquelas áreas. Da indústria, a gente tem interesse nas empresas que tenham informações relevantes sobre como que determinadas coisas que a gente estuda se aplicam na prática, ou seja, o estado da prática. A gente tem interesse de capturar isso com essas empresas. E, eventualmente, no desenvolver de alguma tecnologia, a gente tenta estabelecer uma parceria para que essa empresa consiga utilizar a tecnologia que a gente está desenvolvendo e a gente possibilitar avaliações e coisas do tipo. A gente já teve vários projetos no passado, num passado recente ainda, como alguns acabaram no final do ano passado. Hoje, o que a gente tem de projeto internacional, a gente tem o Advance, que é um projeto H-2020, Horizon 2020, em conjunto com a União Europeia. Então, é um projeto que trabalha na área de verificação e validação para sistemas cyberfísicos, ou seja, sistemas que envolvem tanto a parte de software quanto a parte de hardware. E a gente tem uma série de trabalhos em projetos de pesquisas nacionais. Então, tem um projeto sobre evolução contínua de arquiteturas baseadas em microserviços. Eu vou mencionar um pouquinho sobre esse assunto mais na frente. É um projeto CNPq. Um outro projeto CNPq, coordenado pela professora Eliane, é o Arapuan, que é para a interoperabilidade de dados da agricultura no contexto de e-science. Esse projeto envolve muita parte de Big Data. A gente tem um projeto FAPETP também, que é o desenvolvimento e teste de sistemas de sistemas resilientes. Então, a gente dá um foco muito mais arquitetural desses sistemas, como esses sistemas de sistemas deveriam se comportar e se estruturar do ponto de vista arquitetural. E a gente tem um outro projeto FAPETP, que é uma metodologia para apoio de reuso na especificação de modelos performáticos. Então, falando um pouquinho específico das áreas que a gente tem trabalhado, uma das áreas que a gente trabalhou intensivamente até ano passado e tem trabalhado com diferentes projetos de doutorado e de mestrado dos alunos é a área de sistemas autoadaptativos. É uma área encabeçada no laboratório pela professora Cecília, mas que eu e o Leonardo temos atuado de alguma forma e a professora Eliane também. Então, basicamente, as soluções que a gente utiliza nesse conceito, elas utilizam uma arquitetura de controle, que é a arquitetura denominada MAP-K, e o MAP vem de um acrônimo dos principais componentes da arquitetura, que seriam o monitor, um componente de análise, um componente de planejamento e um componente de execução. E o QI é justamente do knowledge ou conhecimento que é armazenado por essa parte de controle. Então, basicamente, um sistema autoadaptativo é um sistema que é dividido em duas partes. Ele tem a parte, digamos assim, normal de um sistema, que a gente chama de a parte gerenciada, o sistema que está sendo gerenciado. Então, a gente tem também, dentro do mesmo sistema, parte do sistema autoadaptativo, é o sistema de gerenciamento desse sistema gerenciado. Ou seja, é o sistema que controla a execução do sistema que está sendo gerenciado. Então, é nessa parte onde a gente encaixa coisas como o MAP-K, por exemplo. Então, a interface do sistema gerenciado com o sistema gerenciador é basicamente feita por meio do que a gente chama de sensores e atuadores. E aí, a gente tem aplicado soluções de sistemas autoadaptativos em diferentes cenários. A gente tem trabalhado em ambientes cloud, em plataformas de cloud. A gente tem trabalhado no contexto de e-health. A gente tem trabalhado no contexto de robótica. E no contexto de sistemas de sistemas também. Então, isso aqui é só um exemplo. A gente trabalhou, esse projeto foi finalizado em dezembro do ano passado. Era um projeto colaboração Brasil-Europa. Então, ele tinha vários parceiros de diferentes universidades e empresas. Empresas grandes como o Dell, por exemplo. Estava participando bastante desse projeto. E esse projeto, basicamente, ele visava estabelecer uma rede federada de recursos. onde eu pudesse ter recursos na Europa e recursos no Brasil que pudessem ser gerenciados pelo mesmo sistema de cloud. E esse sistema de cloud, ele garantiria várias características de qualidade sobre esses recursos. Então, a gente tem características aí ou propriedades, como a gente chamava no projeto, do ponto de vista de privacidade, segurança, desempenho, confiabilidade, disponibilidade. O que a gente diria, os requisitos não funcionais de uma aplicação. Então, nesse projeto, a gente tinha a ideia exatamente de um componente que era responsável por fazer o controle do sistema de cloud inteiro. Ou seja, que era responsável por sentir o que estava acontecendo, como era a saúde desse sistema em um determinado momento e, eventualmente, atuar em cima de condições adversas desse sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de recursos que eu armazeno dados sensíveis, por exemplo, eu poderia utilizar esse componente que a gente desenvolveu em parceria com o pessoal da Universidade de Coimbra com o propósito de verificar se essas informações sensíveis estão tendo alguma ameaça de disclosure dessas informações. e a gente poderia atuar em cima para, por exemplo, tentar anonimizar dados ou tentar garantir uma segurança maior desses dados. Então, essa era a arquitetura que a gente tinha bolado na época. Então, aqui do lado direito, a gente tem as camadas do sistema, ou seja, diferentes níveis de serviços que eram providos. Então, a gente tem desde a parte mais baixo nível aqui, como a gente tem com a parte de infraestrutura de cloud e de containers. A gente tem uma parte de armazenamento de dados, então toda a parte de storage e bancos de dados do serviço de cloud era gerenciada aqui. E um serviço de processamento de dados, onde, essencialmente, eu poderia criar workflows para fazer processamento de dados, como machine learning, coisa do tipo. e, adicionalmente, a gente poderia ter a ideia de aplicações que utilizariam esses serviços aqui. Então, todas essas camadas aqui na plataforma Atmosphere, ela era gerenciada por um componente que a gente chamou de TMA, que era de Trustworthiness Monitoring and Assessment Platform. Ou seja, essa plataforma, ou esse componente, na verdade, do Atmosphere, ele era responsável por implementar uma arquitetura MAPE, uma arquitetura de controle, que recebia informações de todos os serviços da cloud por meio de uma interface, que é essa daqui de baixo, o monitor. E, com base nessas informações, ela realizava uma série de análises e via necessidade, por exemplo, de atuação em cima dos elementos da cloud, em cima dos recursos da cloud. Então, por exemplo, se eu perceber um ataque, uma espécie de negação de serviço, eu posso atuar em cima desse ataque, bloqueando, adicionando regras de firewall, coisas do tipo. Se eu perceber, por exemplo, a degradação de desempenho de determinados recursos, eu posso adicionar réplicas para tentar garantir que esse recurso ainda atenda aos seus clientes com um nível de desempenho adequado. Então, essa aplicação, ou seja, essa plataforma inteira que é o Atmosphere era um ambiente de cloud onde ele era auto-adaptável. Então, a gente tem usado a ideia de sistema auto-adaptativo também num cenário de robótica. Isso é uma colaboração com o laboratório LAROX, coordenado pela professora Esther, onde a gente usa também a arquitetura MAPE para implementar software de robô. Então, isso era uma demanda que aparentemente existe na área de robótica, ou seja, parece que todas as vezes que vai se desenvolver um robô, o software para aquele robô é meio que desenvolvido do zero ou com pouco reuso, por questões de que existem plataformas específicas, existem hardware e sensores específicos. Então, normalmente, esse software que é embarcado é meio que desenvolvido do zero. Então, a gente criou uma arquitetura em que a gente tem dois grandes comportamentos nessa arquitetura. Então, nessas linhas contínuas aqui, a gente tem o que a gente chama de comportamento deliberativo, ou seja, onde o robô sente o ambiente e ele pode atuar com base num plano, ou seja, ele analisa as informações, planeja e atua. E para situações de exceção, a gente tem o que a gente chama de comportamento reativo. Então, é o que vai nessa rota tracejada aqui, ou seja, o robô não vai atuar de forma planejada, ele vai atuar de forma reativa. Então, imagine, por exemplo, que um robô bípede está em vias de cair, por exemplo. Ele tem que atuar de forma a controlar aquela queda sem, de fato, pensar num objetivo ou num plano que ele tem que seguir. Ou então, se, por exemplo, um robô baseado em rodas, como um carro ou alguma coisa assim, tenta evitar uma colisão, ele não pode pensar no qual é o objetivo dele, qual é o plano dele. Ele tem que simplesmente evitar a colisão. Então, nesse aspecto, a gente tem uma ligação ou um curto-circuito aqui que bypassa as camadas de análise e planejamento e a gente passa direto do monitoramento para a ação, para a execução. Então, esse framework foi implementado, já ele é tudo implementado em C++. A gente desenvolveu algumas interfaces dele para outras coisas que são interessantes na área de robótica, como simuladores e sistemas operacionais para robôs. Então, a gente já conseguiu fazer algumas provas de conceito com diferentes modelos de robô. Então, a gente tem aqui um vídeo que mostra, acho que ainda o nosso primeiro experimento com o robô implementando no ambiente simulado, que é o simulador VWrap aqui. A gente colocou esse robô com um objetivo muito simples, ele deveria fazer uma determinada rota nesse ambiente, evitando colisões. Então, é esse robôzinho aqui que tem a caixinha tracejada em branco. ele tem uma rota pré-determinada nesse ambiente que ele tem que fazer, mas ele tem um ambiente, um outro robô no ambiente que se move de forma aleatória e ele tem que desviar disso e desviar dos determinados objetos que tem no caminho. Então, a gente tem outros experimentos, já a gente não tem vídeo de todos eles, mas a gente tem um conjunto de experimentos. A gente publicou um artigo numa revista recentemente sobre esse framework. Então, esse framework é um trabalho em andamento. A gente já disponibilizou ele como um software livre, então ele já está disponível no GitHub do laboratório de robótica. E qualquer um pode contribuir desde que tenha interesse. Bom, então, além dessa área de arquitetura, que está muito voltada para sistemas auto-adaptativos, a gente tem uma área que é bem encabeçada por mim, que é a ideia de engenharia de software contínua. Então, o movimento da engenharia de software contínua, ele vem dentro da cadeia de contribuições da área de métodos ágeis e métodos enxutos, mas ele não está simplesmente focado num ambiente de desenvolvimento. Então, ele tenta expandir as fronteiras onde a gente vai também para o ambiente de operação e também para o ambiente de negócio. Ou seja, a visão que a gente tem em engenharia de software contínua é uma visão mais ampla, é uma visão que a gente chama fim a fim, onde a gente vem desde a concepção da ideia de um produto até ele usando em cooperação e a gente tem que garantir que o fluxo do desenvolvimento e das atividades de desenvolvimento num cenário de engenharia de software contínua, ele não ocorre em fases discretas, ele ocorre de maneira contínua, o que significa que a gente está desenvolvendo pedaços de software muito pequeno frequentemente. Então, a gente consegue garantir uma entrega de valor, por exemplo, para os clientes ou para os usuários de forma contínua. A gente não precisa entrar em etapas anuais ou semestrais de releases e coisas do tipo. Então, nesse cenário de engenharia de software contínua, a gente tem uma das preocupações que é justamente a interface, ou seja, a ligação entre a área de negócios e a área de desenvolvimento. Então, a gente tem uma pesquisa em andamento, inclusive em parceria com a PlayKit, na verdade, da Movili, onde a gente está fazendo um estudo sobre elementos que trabalham ou que performam responsabilidades na área de negócios e na área de desenvolvimento. Ou seja, a gente está mais interessado nessa interface, ou seja, no momento em que essas duas áreas precisam colaborar para fazer a passagem na cadeia de valor até que uma feature seja desenvolvida, um bug seja corrigido ou coisas parecidas até o ambiente de produção. Então, isso é um estudo bem interessante que a gente está fazendo atualmente. A gente está definindo, por enquanto, ainda é um, digamos assim, um artefato vivo, mas a gente meio que organizou essa interface em três grandes frentes. seria uma pessoa que é responsável ou um papel que é responsável dentro dessa frente com um conjunto de responsabilidades sobre entender para onde o negócio está indo, o cara que a gente chamou aqui de Business Tracker. A gente tem o embaixador de negócio que é o responsável em pegar as informações da área de negócio e passar para a área de desenvolvimento. E a gente tem aqui a frente que diz respeito ao especialista de negócio, ou seja, o cara que entende o domínio que está sendo tratado. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, no domínio bancário, eu tenho que ter um especialista nessa área. Então, essas diferentes frentes aqui elas acumulam responsabilidades específicas que devem ser compartilhadas pelas pessoas que atuam nessa interface negócio de desenvolvimento. Tem uma visão interessante de engenharia de software contínuo que um pessoal do Software Center da Suécia desenvolveu que eles dizem que sempre que uma empresa está buscando o rumo da engenharia de software contínuo ela passa por estágios muito bem definidos. Então, os estágios aqui são se a gente pega uma empresa mais antiga, mais tradicional, ela tende a estar nesse primeiro estágio que é o desenvolvimento tradicional da década de 90 e início dos anos 2000. Então, a gente vê que depois de um grande esforço essa empresa passa por um momento em transformar a organização de forma ela atuar de forma mais ágil e adotar depois práticas de integração contínua e de implantação ou entrega contínua até que ela possa atingir a maturidade no sentido de que ela tem todo um sistema de inovação que trabalha de forma contínua onde ela realiza experimentos com usuários experimenta ideias novas em campo de forma contínua ou seja, todo o processo dela é dirigido de forma contínua. Então, a gente tem as práticas que algumas já conhecem do mercado a ideia de integração, entrega e implantação contínua que basicamente são práticas que estão no estado da prática algumas empresas mais no nível de integração e outras muito avançadas em termos de implantação. Então, isso aqui é o que permite por exemplo a aplicações que a gente usa como serviço aplicações de redes sociais de aplicações mobile e aplicações de e-commerce por exemplo a terem releases de features de meia em meia hora por exemplo. Então, a gente tem relatos de Netflix, Amazon Booking fazendo entregas de meia em meia hora por exemplo ter uma função nova disponível em alguma coisa ou alguma mudança de alguma função existente na aplicação online. Então, a frequência com que se altera aplicações hoje é muito alta. E aí a gente tem uma preocupação no aumento dessa frequência que é ok, se eu estou num ritmo demandado pelo mercado que é muito dinâmico e que eu preciso fazer mudanças muito rápidas na minha aplicação pode ser que em determinados momentos algumas dessas mudanças me façam bypassar algumas boas práticas de desenvolvimento de forma intencional ou seja de forma explícita ou de forma até não intencional ou seja eu posso simplesmente fazer porque eu estou na correria eu preciso entregar aquela versão e aí algumas boas práticas eu deixo passar isso é o que a gente chama de um acúmulo do que a gente chama de dívida técnica ou seja eu tenho problemas internos na aplicação que o usuário não percebe isso mas o desenvolvedor lida dia a dia com aqueles problemas código não documentado código mal estruturado fortemente acoplado onde os módulos de uma aplicação dependem muito uns dos outros isso é uma estrutura arquitetural muito ruim então a gente quando a gente trabalha com a evolução contínua que é a evolução nesse cenário de engenharia de software contínua a gente precisa se preocupar com esse balanço com esse equilíbrio entre acoplamento e coesão mais do que a gente já precisava antigamente porque a frequência com que a aplicação é alterada é muito grande então a gente tem que garantir que essas alterações sejam o mais pontuais possível e que eu não precise a cada vez que eu preciso fazer uma alteração na minha aplicação eu tenho que fazer várias alterações em cascata então a gente entende que o cenário de releases mais rápidas a ideia de você postergar decisões e o foco na automação de build e teste pode trazer problemas de decaimento arquitetural um outro cenário interessante é a área de experimentação e inovação contínua isso é uma área que eu também estou começando agora então a gente conhece muito bem cenários de de empresas que fazem múltiplos experimentos com usuários a gente vê nas aplicações web que a gente usa ou nos aplicativos mobile que a gente usa é muito frequente a gente vê que por exemplo você recebe uma versão da aplicação com layout ligeiramente diferente do que o seu amigo recebe ou então uma feature que aparece para você e não aparece para ele isso é bem comum porque isso na verdade são experimentos ou seja a empresa a organização que desenvolve o software está numa tentativa de tentar entender qual é a melhor alternativa de oferecer uma funcionalidade ou de apresentar uma informação e aí ela faz experimentos ela põe parte da população de usuários dela com determinada versão e tem uma outra alternativa de uso daquela informação em outra versão então a gente tem duas ou mais versões de uma determinada feature em produção e o uso das features que retornar que tiver mais retorno para a organização seja do ponto de vista de uso ou financeiro normalmente é a feature que vence digamos assim ou que passa a incorporar o produto principal então a gente conhece isso muito como testes AB na indústria e o uso desses tipos de experimentos e outros tipos de experimentos também dentro do processo de desenvolvimento como uma forma de você tomar decisões informadas dentro do processo de experimentar suas ideias e basear em métricas e indicadores e não simplesmente no achismo de cada membro da equipe a gente chama isso de experimentação contínua ou inovação contínua se for um caso de inovação bom então essa é a área de engenharia de software contínua que eu tenho liderado dentro do laboratório e tem bastante área de engenharia dirigida por modelos que é uma área encabeçada pelo professor Leonardo é uma área que a gente pensa no uso de modelos como fonte primária de informação então normalmente se usa um modelo para gerar outros tipos de artefatos ou seja eu tenho as minhas informações estruturadas de acordo com o modelo e eu posso a partir desse modelo por exemplo gerar código fonte de uma aplicação gerar documentação gerar entradas para outras ferramentas eu posso fazer transformações para modelos formais como redes de Petri eu posso gerar visualizações diversas daquela informação eu posso gerar testes para uma aplicação eu posso calcular métricas enfim é bastante versátil a ideia de engenharia de software orientada a modelos então entendam modelos aqui nesse cenário como qualquer descrição estruturada de algo da realidade de um pedaço da realidade ou seja normalmente a gente modela um domínio específico e aqui a gente não necessariamente está falando de UML então essa informação essa estrutura que define um determinado conhecimento de domínio ela é definida por um metamodelo e esse metamodelo ele obrigatoriamente contém a estrutura e o relacionamento entre os conceitos desse domínio então nesse sentido a gente diz que um metamodelo é muito similar ou equivalente a uma ontologia que o pessoal usa por exemplo em semântica web a gente usa também a ideia de engenharia orientada a modelos para fazer justamente o trabalho de interoperabilidade então a gente pode usar engenharia baseada em modelos para fazer a interoperabilidade que a gente chama sintática ou seja a gente tem a informação em um formato e a gente quer traduzir para outro é basicamente formato de informação a gente está falando aí e a gente tem a interoperabilidade semântica onde eu tenho equivalência entre metamodelos distintos ou seja eu consigo estabelecer uma equivalência entre conceitos eu tenho a parte semântica envolvida aí então esse tipo de solução é muito robusto para a gente fazer interoperabilidade não só em nível sintático como é o normalmente mais esperado mas também em nível semântico uma outra área que quem trabalha bastante o professor Leonardo e a professora Eliane é a área de análise de confiabilidade de segurança então a gente tem esse termo em inglês que é o dependability que na verdade é uma característica de qualidade que diz que se um sistema ele pode entregar um serviço de forma que a gente possa confiar nele com alguma justificativa ou seja eu consigo justificar a minha confiança em um sistema que eu uso ou num sistema que eu construo então dentro da área de dependabilidade a gente incorpora uma série de outras características de qualidade que são importantes para definir o dependability então eu já vi traduções em português para dependabilidade mas não é muito comum então isso é muito utilizado por exemplo no desenvolvimento de sistemas de segurança crítica onde qualquer falha num sistema desse pode trazer risco de vida ou pode causar algum dano a pessoas ou ao meio ambiente então quando a gente desenvolve esse tipo de sistemas a gente precisa lançar mão de abordagens para análise de dependabilidade de segurança e aqui o segurança é o safety não é o security ou seja a segurança das pessoas e do ambiente então esse tipo de análise ele parte de perguntas como qual a probabilidade que esse sistema vai falhar em algum momento e se ele falhar qual a probabilidade dessa falha gerar uma dessa falha ser catastrófica ou seja de trazer problemas para as pessoas e para o ambiente então esse tipo de pergunta norteia a análise de dependabilidade e aí normalmente para isso se usa modelos formais e aí a gente tem uma série de modelos formais que se utilizam a gente tem a ideia das árvores de falta e das redes de péter estocásticas que ajudam a fazer esse tipo de análise obviamente a gente tem algumas dificuldades de uso desses modelos porque eles não são triviais de construir nem de manter e normalmente precisa de pessoas com habilidades muito específicas que a gente não encontra facilmente e eles normalmente não são os modelos que são usualmente utilizados para desenvolver software então a gente tem que meio que fazer uma engenharia reversa da aplicação ou se a gente está no início do desenvolvimento a gente tem que gerar esses modelos para fazer esse tipo de análise e aí obviamente tem uma mistura um mix aqui da ideia de model driven engineering com análise de dependabilidade que é tentar pegar artefatos de software mesmo de desenvolvimento de software modelos de desenvolvimento de software e tentar gerar modelos que sejam úteis para análise de dependabilidade então essa é uma área que o professor Leonardo trabalha bastante falando um pouquinho da área da professora Eliane ela trabalha muito com a área de testes e a parte de injeção de falhas ou seja ela trabalha muito na elaboração no desenvolvimento de técnicas que visem facilitar esse teste o que a gente chama na verdade de teste de robustez que é o teste onde a gente estressa o sistema e verifica o que acontece com o sistema caso determinados componentes desse sistema falhem então a gente injeta falhas propositadamente em partes do sistema para ver como as outras partes reagem ou seja a gente quer saber o quão tolerante a essas falhas o sistema é então isso é uma área bem interessante a professora Eliane tem uma série de contribuições nessa área com métodos ferramentas já desenvolvidos dentro da Unicamp por diferentes pesquisas diferentes projetos e normalmente o objetivo passa por primeiramente detectar anomalias dentro das aplicações e a geração desses testes ou seja técnicas e ferramentas que me ajudem a gerar esse tipo de teste que me ajudem a gerar testes que representem falhas acidentais e falhas maliciosas ou seja falhas que alguém intencionalmente tentou causar uma área mais nova que o professor Leonardo tem começado é a ideia de dependability quando o sistema se é desenvolvido o sistema crítico que está sendo desenvolvido ele usa alguma coisa de machine learning então a gente está numa hype bem grande de machine learning alguns dizem que já atingiu o pico outros dizem que ainda está só começando mas a ideia é que como que a gente pode confiar do ponto de vista de segurança nas aplicações que utilizam machine learning ou seja a gente não só tem resultados interessantes do ponto de vista da acurácia dos modelos por exemplo mas a gente tem que entender que na hora que esse modelo é embutido dentro de uma aplicação dentro de um sistema ele assume um contexto que talvez ele nunca tenha visto antes e aí esse contexto novo é suscetível a ataques e coisas do tipo então existe um trabalho relativamente recente de 2018 que mostra várias possibilidades de ameaças a a softwares de machine learning a sistemas baseados em machine learning em que você pode trazer problemas de forma intencional ou de forma inadvertida ou seja você consegue inserir problemas na rede neural que não necessariamente você consegue capturar na hora do teste dela na hora que você está fazendo a avaliação dela e aí tem a ideia também de explorar ataques no mundo físico ou seja a gente tentar incorporar coisas no mundo físico que enganem ou que façam os resultados do sistema baseado em machine learning e não trazer as informações que eram esperadas dele então para isso no laboratório a gente tem algumas pesquisas que trabalham com diversas técnicas de verificação e validação e estão tentando aplicar algumas dessas técnicas para machine learning e ver qual que é a efetividade dessas técnicas ou a eficácia dessas técnicas quando na tentativa de verificação e validação de machine learning bom isso era o que eu tinha para apresentar sobre o laboratório de engenharia de software então qualquer dúvida qualquer informação adicional que vocês precisarem é só mandar um e-mail para mim pode mandar um e-mail para qualquer outro professor do laboratório também a gente está aberto para conversar com quem tiver interesse e é isso a mensagem era essa então muito obrigado